E esse aí pessoal, é o final, tá? De Silent Hill, tá? Parece que conseguimos fazer o final bom, tá? Você que nunca viu, né? Parece que fizemos o final bom. Vamos acompanhar aí, tá? Então é isso aí mesmo pessoal, esse é o final bom, onde o Harry sai com a criança, né? Vamos ver se a policial também, Sybil Bennett, vai sair com ele. Sim, sim pessoal, é o final bom, é o melhor final do jogo que a gente conseguiu fazer, né? Dessa vez conseguimos fazer o melhor final do game, tá? A Lisa conseguiu pegar o doutor, né? Parece que matou ele, né? Então só sobreviveu mesmo, né? O Harry, a Sybil Bennett e a filhinha do Harry, né? Então eles saem da cidade aí, né? Então eles saem da cidade, né? E é isso aí pessoal, finalizamos game finalizado com sucesso, fizemos o final bom, tá? Você que gostou, deixa seu like E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal A gente fez esse final aqui em live, tá? Né? Esse vídeo desse final foi gravado em live, tá? Quer acompanhar nossas lives? Se inscreve aí Ative o sino e vem com o pai Valeu, Deus abençoe a todos E... Fui! Valeu, gente!